Quebra aí, quebra aí, olha o asa aí, quebra aí, quebra aí, olha o asa aí A agremiação esportiva arapiraquiense, mais conhecida como Asa de Arapiraca É adversário do Goiás na Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil E eu fiz um levantamento aqui de algumas informações sobre o asa Pra gente poder falar aqui e analisar o adversário do Goiás Nessa quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil E mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas, hoje a gente vai dar uma de espião tático Vamos espionar as informações do Asa de Arapiraca Nosso adversário nessa quarta-feira, na primeira fase da Copa do Brasil Como eles vivem, como eles dormem, como eles jogam, aonde jogam Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives Porque assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais e levar a informação do Goiás Esporte Clube Para mais e mais Esmeraldinos Porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Lembrando você que quer acompanhar amanhã Goiás e Asa de Arapiraca Asa de Arapiraca e Goiás Nós vamos fazer a live do jogo diretamente lá do Portão 62 Vem assistir com a gente lá no Portão 62, lá no setor Marista, tá? E com mais informações lá no nosso Instagram, tá? Arroba Sintonia Esmeraldina Então para falar aqui do Asa de Arapiraca Fiz alguns levantamentos de informações sobre o Asa Sobre os jogadores que são os destaques Aonde ele joga Os campeonatos que disputou em 2023 Ou vai disputar em 2023 E aqui uma apanhada aqui de informações que eu pude apurar Eu não conheço ninguém que more lá em Arapiraca Que more em Asa Que more em Alagoas Para me falar um pouco sobre mais Mais um pouco sobre o Asa Mas eu fiz uma pesquisa sobre telejornais de lá Sites A internet manda, né? Então preparei aqui um material com informações sobre o Asa Então aqui a nossa saudosíssima agremiação esportiva Arapiraciense É o Asa de Arapiraca aí, né? Você não sabia que o Asa não chamava Asa por ser uma Asa, né? É uma abreviação aí De agremiação esportiva Arapiraciense, né? Time tradicional lá do futebol alagoano, né? Lá que temos o CRB, temos o CSA e o Asa E times que futebol alagoano aí Que tá sempre no caminho do Goiás Já enfrentamos aí CRB, CSA, nossa Série A O Asa, né? Na Série B de 2012, por exemplo A gente enfrentou o Asa de Arapiraca Então vamos falar aqui um pouco sobre o Asa O Asa que em 2023 disputou Ou vai disputar cinco competições ao todo, tá? Disputa o Campeonato Alagoano A Copa Lagoas, a Copa do Nordeste A Copa do Brasil e o Brasileirão da Série D, né? No Campeonato Alagoano Ele ficou em segundo lugar Terminou nesse final de semana a primeira fase Ficou em segundo lugar, né? Com 11 pontos e tá classificado pra semifinal Já na Copa Lagoas, ele é o primeiro lugar do Grupo B E não sofreu nenhum gol Fez 11 gols em 3 jogos, né? Tá 100%, 3 vitórias 3 jogos, 11 gols e nenhum gol sofrido Na Copa do Nordeste Ele ficou pelo meio do caminho Foi eliminado na fase classificatória Contra o Ferroviário do Ceará Empatou em 1x1 e perdeu nos pênaltis A vaga pra disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste Já na Copa do Brasil Enfrenta o Goiás agora na primeira fase Nessa quarta-feira E no Brasileirão Série D Tá classificado E tá aguardando aí o calendário ser divulgado Da Série D Ao todo, no 2023, o Asa disputou 10 jogos Foram 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas 22 gols marcados e 8 gols sofridos Nos últimos 5 jogos O Asa de Arapiraca Perdeu para o CRB Ganhou do Muricy Ganhou do Desportivo Aliança Ganhou do Miguelense por 7x0 E ganhou o último, o clássico de Arapiraca Contra o Cruzeiro de Alagoas Ganhou por 2x1 Então, nos últimos 5 jogos São 4 vitórias consecutivas aí Do Asa Bom retrospecto do Asa Que chega amanhã pra enfrentar o Goiás Fiz aqui o levantamento dos destaques Nossa, eu fiquei aqui na frente Vou tirar, vou tirar minha câmera aqui Só um minutinho Vou sumir só um pouquinho aqui Só pra falar aqui Dos destaques do Asa de Arapiraca Vocês estão ouvindo só minha voz Então aqui o Anderson Feijão Meia, que é o artilheiro É o artilheiro do Asa no ano É o destaque do time Principal jogador Tem 5 gols marcados Ele é meia de armação Olho nele Olho nele Pra gente ficar de olho aí No Anderson Feijão Everton Heleno Que apesar de volante Tem 3 gols no ano Já jogou aqui no Atlético Temos o Joãozinho aí também Um dos artilheiros do time Tem 4 gols marcados É um atacante Ponta esquerda ali E joga junto ali Pelo lado esquerdo Junto com o esquerdinha O lado esquerdo do Asa Que pelos jogos que eu posso observar Pelos melhores momentos Jogos que eu posso Pude ver Na internet Joga muito Pelo lado esquerdo Então joga muito Com o Joãozinho E com o esquerdinha E temos aqui O Lúcio Maranhão Experiente Lúcio Maranhão Que tem uma carreira ali Fez boa parte dos últimos anos Jogou fora do país Futebol Durante médio E tem aí 3 gols no ano Tem boa estatura 1,88 de altura É bom ficar de olho ali Porque ele vai incomodar Bastante a zaga do Goiás E entre outros jogadores Que a gente pode notar Lá no Asa É o Tito Outro centroavante Que tem ali O Asa Joga com dois jogadores De área Tanto o Tito Ele sai um pouco mais da área Mas é um jogador de área Tem o esquerdinha Velho conhecido aqui Do torcedor esmeraldino Jogou aqui no Goiás Em 2014 O esquerdinha Agora eu voltei aqui Você está me vendo A última escalação Do Asa Foi O goleiro Flávio Lázaro Cristian Luca Fabio Guiar Lídio Esquerdinha Fidelis Everton Heleno Tito Anderson Feijão E Lúcio Maranhão Então O Asa também Escala os seus jogadores Em ordem numérica Para a nossa alegria Mas pelo que eu pude observar O Asa joga ali Com dois atacantes De área O Tito E o Lúcio Maranhão Com o Anderson Feijão Sendo jogador de criação Ali na frente O Everton Heleno E o Fidelis Fazendo ali um meio de campo Complementando um meio de campo Junto com o Lídio O Lázaro lateral direito O Esquerdinha lateral esquerdo O Cristian Luca E o Fabio Guiar Fazendo a dupla de zaga Nos suplentes A gente tem aí O Didira Que é Jogador experiente Jogador que tem história No futebol alagoano Jogou no No CSA Também Temos ali também O Joãozinho Que é um dos artilheiros Entra sempre no segundo tempo Fazendo aquela fumaça O Vitinho também Alguns jogadores aí Que vem se destacando aí Com a camisa Do Asa de Arapiraca É bom ficar de olho neles Então o Goiás tem que ficar atento aí Porque eles vão povoar a área E jogar bastante bola Dentro da área Uma jogada bastante pertinente Do Asa de Arapiraca E você que é torcedor do Asa Tivesse assistido esse vídeo Deixe aqui nos comentários O que você achou do vídeo Se você tem alguma observação Sobre esses jogadores Que eu citei aqui Se eles passam raiva Ou passam mais alegria Para vocês aí Torcedores do Asa de Arapiraca E você torcedor do Goiás Deixe aqui nos comentários O que você achou Do vídeo até aqui O que você achou Dos jogadores Que eu comentei Tem saudade do Esquerdinha E o estádio Do Asa de Arapiraca É o Fumeirão Nosso queridíssimo Estádio Municipal Com Araci da Mata Fonseca Tem capacidade Para 17 mil pessoas E as dimensões Do gramado segundo Pesquisas no Google É de 105 Por 68 metros Aí Um pouco fora Do padrão Mas dentro Do permitido pela FIFA Que a FIFA Ela tem um padrão De tamanho máximo E tamanho mínimo Então esse tamanho Se encaixa Mas não é o tamanho Padrão Que é praticado Dentro do futebol Brasileiro Por exemplo Na Série A A Serrinha Tem as dimensões De 110 por 75 Voltando aqui Para falar um pouco De opinião O Asa de Arapiraca É um time Com certa tradição No futebol brasileiro Sempre Nos últimos anos Não vem participando Da Série B Hoje disputa A Série D Caiu bastante Mas é um time Que o Goiás Já até enfrentou O Goiás Fez 5 partidas Contra o Asa de Arapiraca Não perdeu Nenhuma vez Foram 4 vitórias Em um empate Repetindo esse retrospecto O Goiás Consegue a classificação Para a segunda fase Da Copa do Brasil É um time Que o Goiás Não pode subestimar É um time Que tem bom ano Feito uma boa temporada Apesar de ter sido Desclassificado Das eliminatórias Da Copa do Nordeste Que é o principal Campeonato do Nordeste Atualmente Mas os campeonatos regionais Ali do Estado Do Alagoas O Asa Vem saindo bem Terminou o Campeonato Alagoano Como o segundo colocado E é o líder Do Grupo B Na Copa Alagoas Hoje Atualmente Nesse campeonato No ano De Alagoas É a segunda Principal força Perdendo apenas Para o CRB Que é o principal Time hoje Do Estado Tá jogando muita bola O time do CRB O CSA Ficou fora Então o Asa De Arapiraca Vinha aparecendo Como a segunda Força do Estado Atualmente Então é um time Que não pode Subestimar Tem jogadores Que com certa Experiência Como eu disse O Asa Tem predominância Pelo lado esquerdo Então a gente Tem que ficar Atenção ali Com os Por exemplo Se for jogar o Halter Se for jogar o Apodi Pelo lado direito Talvez Guto Ferreira Posso optar Posso optar por jogar Com o Bruno Santos Que é um jogador Que tem boa Bom porte físico Para parar o ímpeto Do ataque Do Asa Pela Esquerda E um ponto Forte Talvez seria O lado esquerdo Do Goiás Que é muito bom Com o Sandero Vinícius Jogando pelo lado direito Do Asa Que é um pouco Frágil A dupla de zaga Não mostra muita segurança Teve muita dificuldade Contra o Cruzeiro O último jogo Que eu pude acompanhar Do Asa O Cruzeiro Deu muita dificuldade É um jogo Que era um clássico Então ali Os volantes E a dupla de zaga Passou muita dificuldade Coisa que o Goiás Pode explorar Porque o Goiás Tem boa fase ofensiva Bons jogadores Ali no ataque O Nicolas Diego Gonçalves Vinícius Temos ali O Cauã Tem até os nossos Prórios volantes O Felipe E o Zé Ricardo Goiás Que vai aí Com força total Lembrando também Que o Asa Conta também Com o Júnior Viçosa Que velho conhecido Do futebol goiano Jogou no Goiás Por duas passagens Jogou no Atlético Também Mas experiente O Júnior Viçosa Está lesionado E não participa Do jogo Então É amanhã A gente vai estar lá No Portão 62 Ali perto Do Bahrein Aqui em Goiânia O Bahrein do Sitomarista Vamos fazer a live Do jogo Começando ali Um pouco antes Do jogo Umas seis e meia Da tarde Porque como o jogo É muito Em cima da hora Ali A gente sai do trabalho Vai fazer a live Ali Então Por volta das seis e meia A gente deve estar Iniciando a transmissão Da live do jogo Lá no Portão 62 Se você quiser Se dirigir para lá Ou também acompanhar Aqui no canal Sintonia Esmeraldina É só se inscrever No canal Deixar o seu like E ativar o sininho Para os próximos vídeos Ou próximas lives Deixe aqui nos comentários A sua expectativa Para o jogo de amanhã Amanhã também tem pré-jogo Aqui no canal Sintonia Esmeraldina Então já se inscreva Para não perder esse vídeo Então A quem falou que você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Saudações Esmeraldinas E fui